Agora vem pra cá porque eu quero conversar com o meu querido Alfredo Neto porque não é só no tráfico de drogas e não é só no socorro, né, como a gente viu no primeiro bloco mas também o trânsito, o bicho pegou no trânsito aí nessa sexta-feira, né, Alfredo? Isso mesmo, Rude. Infelizmente, a gente que vinha registrando aí números pequenos de acidente entre as lagoas que já teve números desastrosos de meses que teve ao mínimo três acidentes fatais a gente vê os números voltarem a subir. Hoje, sexta-feira, 13, a bruxa estava solta. Tivemos quatro acidentes, quatro acidentes de trânsito somente aí no período da manhã e mais um no finalzinho da tarde. Agora há pouco, vindo pra cá, a gente acabou aí escutando que havia um acidente ali no bairro Vila Nova. O primeiro aconteceu, Rude, no bairro Jardim Alvorada, no cruzamento da rua João Gonçalves de Oliveira com a rua Elia Seba. Um motociclista e um carro acabaram colidindo e o motociclista acabou levando a pior, como sempre. O jovem que pilotava a moto acabou sofrendo aí escoriações e foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para a clínica da criança, onde está funcionando a UPA, para receber atendimento médico. O motorista do carro nada sofreu. No mesmo momento, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, junto com o Corpo de Bombeiros, atenderam um acidente no cruzamento da rua Duque de Caxias com a Avenida Divogado Rosário Congro, na área central, a 100 metros do Hospital Auxiliadora. Por lá, um atropelamento, bicicleta versus moto. A ciclista acabou ficando lesionada e precisou ser levada para o Hospital Auxiliadora pelos militares do Corpo de Bombeiros. Outro acidente registrado foi no cruzamento da Avenida Filinto Miller com a Euridice Chagas Cruz. Por lá, um acidente entre motos deixou duas pessoas feridas, mas uma só precisou de atendimento médico e foi levada para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento Médico. Agora, nesse finalzinho de tarde, outro acidente. Um carro e uma moto acabaram colidindo no cruzamento da rua Doutor José Amilcar Congro Bastos com a rua Engenheiro Elvírio Mário Mancini. Por lá, um motociclista acabou ferido, mas levemente, felizmente, e resgatado também para a Clínica da Criança. É a porta de entrada do final de semana mostrando que o final de semana vai ser movimentado, infelizmente, de uma forma trágica, já que sabemos que a cada número a mais de acidente, a probabilidade de um acidente mais grave ou até mesmo fatal se torna grande também, conforme as proporções. E esperamos que os motociclistas, motoristas e todos tenham consciência nesse final de semana, dirigir com cuidado, com responsabilidade e nada de álcool no volante. Rúdi, bom final de semana para você, para o Pulseirinha e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. E até a segunda. Alfredo, meu querido, um forte abraço para você, viu, meu irmão? Obrigado aí pelas suas informações, pelas participações. Sempre atento, não deixa passar nada, viu, gente? Tudo que acontece em Três Lagoas, seja no setor policial, trânsito ou socorro, envolvendo aí SAMU, até mesmo o Corpo de Bombeiros, está aqui, ó. O cara que sabe de tudo. Alfredo, meu querido, um ótimo final de semana para você. Se cuida, viu? Tamo junto.